O que é a Eclipse? Em astronomia, a Eclipse é quando o corpo entra na sombra de outra. O Eclipse Total da Lua, no Eclipse Total da Lua, nós vamos ter alinhados Sol, Terra e Lua. Sol na Terra faz uma sombra e a Lua vai entrar na sombra da Terra. Esse é o Eclipse Total da Lua. A Lua terá a faixa de totalidade das 23 horas e 11 minutos do dia 27, se estendendo até meia-noite e 24 minutos. Mas já a partir de 22 horas e 7 minutos, a Lua já entrará na penumbra da Terra. Então você já vai começar a ver a Lua não com a sua totalidade de vida. A Lua vai estar bem no alto, porque na Lua cheia, quando o Sol se põe, a Lua nasce. Em torno de meia-noite, ela está no alto. Então é impossível. Não vê. Todo mundo vai poder ver o Eclipse Total da Lua. Isso será visto em todo o Brasil. Será visto em toda a América Latina, na parte leste da América do Norte, na parte oeste da África e na parte oeste da Europa. Então, quem vê a Lua, quem está vendo a Lua, está vendo o Eclipse no horário do Eclipse Total. Não há nenhum cuidado especial para você. Basta olhar para o céu, basta olhar para a Lua. E durante o Eclipse Total, a Lua toma uma cor avermelhada que é muito bonita e que é chamada popularmente de Lua de Santo. Vale a pena acordar para quem já está dormindo ou ir dormir um pouco mais tarde, assistir esse Eclipse Total da Lua. Que vai ser visto com uma altura muito boa, todo mundo pode ver. E o próximo Eclipse Total da Lua só será de 20 para 21 de janeiro do ano de 2019. Então, não perca esse Eclipse. Olha para o céu, gente. O Eclipse Total da Lua próximo do dia 27 tem uma coisa que o tornará ainda mais especial, a coincidência com a Super Lua. A Super Lua é quando a Lua chega, acontece junto com o Perigeu. Perigeu é o ponto de maior proximidade da Terra quando a Lua faz a sua horta em torno da Terra. Esse Perigeu do dia 27 ainda será um dos mais próximos dos últimos 30 anos. Quando a Lua estará a 356.877 quilômetros na Terra.